Isso aí Rapaziada tá lá no outro estúdio Tô aqui Vamos trocar essa informação ao vivo agora Tô cantando daqui Eles cantando de lá, eles tocando de lá E vamos começar Já com a música Merecedor A música que dá nome a esse álbum Danilo Augusto Merecedor Ao vivo no estúdio Vambora Vai chegar rapaziada Agora vai, agora vai Pra bater e levar Pra perder e ganhar Pra ser merecedor Se apegue ao nosso senhor Obrigado senhor, obrigado senhor Eu quero ser mais um merecedor Essa é minha história hein Quantas noites mal dormidas Sem respeito, sem comida Sem dinheiro na saída Faz parte da nossa vida Pra correr atrás de um sonho Um acordo eu proponho Me coloco de joelho Aos seus pés Aos seus pés Vida que segue Poucos conseguem Os filhos, o casamento Acabam tomando tempo E com os anos Seu sonho já ficou pra trás Mesmo contra todo mundo O meu caminho não muda Eu vou seguindo o meu rumo Não fico em cima do muro Eu sei que é alto Eu sei que é alto Mas mesmo assim vou pular Pra bater e levar Pra perder e ganhar Pra ser merecedor Se apegue ao nosso senhor Nossa senhora Se ninguém te estende a mão Ajoelho com o pé nesse chão E se apegue ao nosso senhor Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mata as noites mal dormidas, sem respeito, sem comida Sem dinheiro na saída, faz parte da nossa vida Pra correr atrás de um sonho, um acordo eu proponho Me coloco de joelho aos seus pés, Senhor Vida que segue, poucos conseguem, os filhos, o casamento, acabam tomando tempo E com os anos, seu sonho já ficou, ficou, ficou pra trás Mesmo contra todo mundo, o meu caminho não mudo Eu vou seguindo o meu rumo, não fico em cima do muro Eu sei que é algo, mas mesmo assim vou Vou pular, vou pular, vou pular Não pode me levar, pra perder e ganhar Pra ser merecedor, se apelir ao nosso Senhor Nessa vida então, se ninguém te estende a mão Pra ser merecedor, se apelir ao nosso Senhor Pra ser merecedor, se apelir ao nosso Senhor Obrigado por tudo meu Deus Por tudo que a gente ainda vai conquistar Eu não me canso de tentar ser merecedor